Música Aí o Marcelo Matos batendo pra frente Coloca no peito ali o Nelinho Danilo se mexe, a bola era pra ele Presença boa ali Estão se apresentando o Benquim, bolão pro Ronaldo desempatar o jogo Chutou em cima da marcação Nelinho chegou na hora certo Camisa 3 do time do Rio Claro Que bolão do Elias pro Ronaldo Pôs na frente e bateu de pé direito Impressão até que ele botou um biquinho na bola Não, pegou de lado de pé Nando Gaúcho e Mirandinha no Rio Claro Dois atacantes daqui a pouco no Rio Claro Vem embora com o Nelinho Deixa a jogada com o Henrique Fez a devolução pro Nelinho Roberto Carlos fecha Tentou o cruzamento do Nelinho Puxou a jogada, arrumou pra trás Puxou pro pé direito, abriu pro Ronaldo Vem de trás o Elias, dominou Chegou firme na marcação Ali o Danilo Avelar O lance perigoso aqui na programação da EPTV Oswaldo Oi Edson Jogo no Edu Pro Elias, devolveu pro Edu Chega bem na cobertura pra tirar ali o Nelinho Vado na hora do chute Tira lá de trás de qualquer maneira A interpretação dele não tá errada não O jogador acho que é número 5 até Da equipe do Rio Claro Walker chegou ali pra fazer o corte Completa Nelinho Davi Vai passando aqui o Nelinho Tentou devolver A bola é boa pro Davi Chega bem na cobertura o Marcel Rola De novo faz o corte ali o Nelinho Lá atrás O Fabiano 28 Ou seja, um confronto direto por vaga amanhã O Moraes tocou Boa bola pro Branquinho Vem o goleiro A batida Tira Espetacular O Nelinho Cesar Vasconcelos Nelinho Renato Maurício Prado Alberto Helena Júnior E Caio Ribeiro Grande clássico do basquete nacional Na tela do Sport TV Brasília e Flamengo Meio dia Horário de Brasília Ao vivo no Sport TV Simo Santo André Tenta explorar os contra-ataques Recupera a bola ali Davi Tocou de calcanhar Ligação do cruzamento ali Do Luiz Fernando pra dentro Dário Desvio do Nelinho A bola vai pra fora Marcelo Soares Limpou bem Fez o toque Bateu no Nelinho Voltou pra ele Aí o Marcos Rocha de novo Brigando pela bola O Nelinho aperta O Adriano também O Marcos vai no fundo Faz o cruzamento Ganha um escanteio Trupirão aqui na esquerda Bola muito por dentro ali Pro Marcos Rocha Olhou pra área Parte o cruzamento Cabeça na bola do Nelinho Do Danilo Bola pelo alto O toque de cabeça Do Nelinho Pra fora Passa do Adriano Achou a cabeça Do Nelinho Ele subiu E o Cris Mil e dez Estamos chegando Outro equipes vão avançar Para as semifinais Os quatro últimos Serão rebaixados Pra série A2 Foi em jogo Com o Nelinho Davi Ataque também Vamos ver se é ataque Alex Terra Vem Jobinho na área Vem o cruzamento Carimbou o Nelinho E a bola foi pra linha lateral Arremesso para o Rio Branco Livre pedindo do outro lado Ele opta pelo lado direito Com o Nelinho Levantou a bola em profundidade Davi O corte do Nelinho A bola pesa do goleiro Do Rio Claro Apertou Romarinho Nelinho deu um chutão Levantou a bola Romarinho trouxe a bola Na inversão da jogada Pro lado direito Domina Nelinho Lançamento Lá na frente Esperando o lançamento Mas é aí que eu discordo Viu o Linha Placar de 1 a 0 Pro Rio Claro Gol do Nelinho Recebendo Romarinho Foi desarmado Tirou de trás Nelinho De trás a bola Levantou na área Nelinho tirou A lateral Arremesso Para o Rio Branco Um empate com o Mogi Mirim Derrotas pro Oeste Mas é bom lembrar Que o Botafogo Ainda vai jogar amanhã Enfrenta o Paulista É o primeiro minuto de jogo No segundo tempo Ficou com ela o Davi Nelinho Agora com liberdade Já ultrapassa a linha Que divide o campo Observa o deslocamento Pela direita Do Adriano Consegue bater na bola Davi recua Nelinho Dá o chutão pra frente Pela direita Vem cruzamento Bola rasteira Pra área Passou pelo Romarinho Tirou Nelinho Jogou pra escanteio E nada O levantamento feito Pra área Nelinho De cabeça Gol Do Rio Claro Nelinho Nelinho Número 3 Aos 36 Do segundo tempo Jogou a bola De cabeça No canto Rio Claro 2 Rio Branco 0 O cruzamento Do Davi O Nelinho Subiu mais do que Todo mundo Ali na grande área E de cabeça Decreta o segundo gol Pra liquidar o jogo Aqui em Rio Claro Rio Branco Vai chegando Rio Claro Vai chegando A 17 pontos Cristiano Do Rio Branco Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sidney já se aproxima na grande área O Nelinho prende Há um corte seco no Washington Jogou para o Nelinho Anunciou a contratação do Alex Silva O Ivan Andrade já deu a notícia Agora Rogério Sinalizou a marcação Bola pelo alto Rogério saiu E a bola para a linha de fundo No desvio do Nelinho é só tiro de meta No ano passado Está na reserva Porque o São Paulo já havia contratado outros dois zagueiros O André Luiz e o Xandão Olha a chegada O aniversário antes do dia Ou da noite Como queiram Completa hoje 22 anos E por falar em aniversário Ontem foi a vez do Rogério Senni 37 anos E adivinha só se ele foi Homenageado pelos companheiros Está jogando o Paulista Boa antecipação Boa roubada de bola Dinha está difícil Ele encosta para o Murilo Veja aí a marcação Esse é o Nelinho número 5 Puxa o cruzamento Bola fechada Traz dela o Dema Aí o capitão do Paulista chegando Já marcada ali pelo Nelinho A curta do Dema Já recebeu de volta Tenta fazer uma jogada de atacante O Nelinho não vai na dele O Walker está perto ali para ajudar O Nelinho prende Fica buscando espaço para girar Já sai lá pela direita O Alessandro Paraná Toca o jogo Vem de trás do Nelinho Arrumou Soltou o pé direito O Vinícius caiu Para mim Desviou E por isso é escanteio Ninguém botou fé no chute do Nelinho E olha que chute perigoso que saiu Pé direito A bola caiu perigosamente Ali junto ao campo Pé atau álcool Pé 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 Tchau.